Para o time do Remo, Lucas Marques tentou o cruzamento, cruzou na grande área, deu uma paradinha, encarou, pedalou, vai chutar direto para o gol, bateu na zaga da equipe do CSA, vai para ali de fundo. Quietamente o Vence Ranteiga, o pata-bola para Evandro, vai tentar cruzamento na boca do gol, olha o cruzamento da grande área, cabeçada foi dela, chegou primeiro, uma zaga do cintura esportiva da Guando, rouba na frente, rouba na bola. Toma as baixos de longa distância, vai empurrar para o gol, a zaga deu o rebote, bateu para o gol, explodiu novamente, vai sobrar com de alhar, impedimento bacana. 4 horas 8 minutos, ataca o Remo, bola boa na frente, no comando de ataque, vai atirar para o gol, para fora. Pelo árbitro, bola pela ponta direita, vai para a cobrança Arnaldo, já mete bola na frente, bomba a bola, agora vai tentar cruzamento na boca do gol, a bola esticada pelo Iago Henrique, cabeçada para o gol, chega fácil o goleiro. Aí portanto na frente o Bahia, olha a bola dominada pelo CSA, vai sobrar para Iago Vanegas, recebeu, dividiu, ganhou, bola para fora, para fora, para fora. O melhor e mais gostoso refresco do Brasil, top salão de beleza, cuidar da sua beleza, é top. E em forma, ator ofensivo na esquerda, ataque, bola para o time do Remo, autoriza o ato, vai lançar, lançou na boca do gol, a bola viajou, da Alberson, primeiro andar, segura firme. Vai sobrar como o Hernandes trabalha com Thomas Bastos, na frente do comando, para Iago Vanegas, a Iago Vanegas trabalhou para Tomás, vai cruzar na grande área, chega a zaga cortando. A luta, um bom momento do processo agora, vai que dá para você garoto, o Hernandes trabalhou com Rafael Foster, rápido com Bastos, Bastos tentou, com 17, ai Vanegas, a Iago Vanegas liberou, chegando, corta a zaga do time do Remo de todo jeito. Afasta o perigo agora, contra a carga do Remo, Rafael Foster, recuperação fantástica do Rafael Foster. Ali o corredor central, a entrada de grande área do Remo. Olha o Remo, boa bola, agora escapou, tentou passar adiante para Paulinho, um curuá, chega primeiro, a zaga cortando o barato, passa a pé de bola, Evandro. Evandro recebe do setor esquerdo o campo ofensivo para Rodriguinho, deu um tapinha na bola, escolou, deu logo a distância, meteu direto para o gol, para fora. Lateral, cobrou rápido o CSA, cobra rápido, levantou na frente, no comando, na estiqueta de bola, a bola bate na cabeça do Iago Henrique, vai direto para a linha de lateral. Ando e garoto, é a falta marcada, um minutinho só para a informação, é a falta para o Rodriguinho, Rodriguinho para a bola, caprichando para o Remo, levantou na boca do gol, passa pela bola. Lucas Marques, setor direito do campo ofensivo, vai Lucas Marques pertinho da linha do gol, vai tentar lançamento da grande área, passou pela bola milagrosamente. Um pezinho a mais, estava lá dentro essa bola, olha o time do Remo de novo, de longa distância, tentou bater para o gol, pega o goleiro da Alberson, informa você. Errou! Olha o CSA, boa bola com o Iago Tênis, vai passar, passou por um, bateu para o gol, pegou, largou, pegou, largou, despacha a zaga de todo jeito. Um, ponto aumente, quatro da tarde, mais trinta e quatro minutos. Sem acertar, que bola pelo Lucas Marques pela meiga, travada a bola pela zaga, recupera a Talhari, recuperou a Talhari, o CSA na frente, com o Vonegas, errou o Vonegas. Na ponta direita, setor de ataque ofensivo, boa bola para a equipe do Remo, vai lançar na boca do gol, a bola vai entrando, chega, gol! Que um erro pode causar, hein? Olha o lançamento agora para o Vonegas, está na frente o Vonegas, você engolou, você engolou, bateu, me espirrou na zaga, era só vai ter para o gol. O CSA já começa a pegar no pé do Raim Venegas e quase que ele faz o gol. Olha a boa bola para o time do CSA, lançamento, confusão, formando a grande área, a bola vai entrando, chega! A zaga do Remo corta e hoje vai simbora, com Claudinei, passou para a Chega Anciva, pertinho da banda do corner, vai cruzar, cruzou, na boca do gol, cortou uma zaga, a bola vai saindo, liga de fundo a corner. Escanteio, bola em favor da equipe do Remo, todo o Remo na luta, Rodriguinho de pé, trocado pela ponta, vai levantar, levantou, na boca do gol, bola viaja na grande área, sai da grande área para a sorte azulina. Seu jogador a lançar os companheiros em frente, olha o CSA. Olha o CSA, boa bola para a Vonegas, chega primeiro, corta a zaga. Iago Teles corria pelo setor direito da Intermediata. 4 do giro do placar no primeiro tempo, Rafael Galforce com a bola dominada, levantou uma cabeça, vai cutucar na frente do comando para a Vonegas, bateu o cabeção para o gol, defendeu o goleiro. Vai talhar e cruzou na boca do gol, passou por todo mundo, chega um pouco adiantado ali, faz a meiga, volta Iago, bateu para o gol, para fora! Já o Silva recebe agora pela ponta, Renanzinho, passou por um, fuzilou para o gol, bate no jogador do CSA. O time do Remo pediu ali o toque. A área, ele vai ficar com dificuldades para jogar e o CSA também, olha o Remo. Olha o Remo, lançamento à frente do comando de ataque, na penetração do jogador da camisa, 10. Ferroviário 1, nacional de pato, 0. Olha o Remo, levantou na boca do gol, vai marcar o gol de cabeça, defendeu, não, Anderson. Iago Teles, passou na primeira, recuperou, meteu para talhar, invadiu, vai tocar, não, 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 defendeu, Vinícius, defende, Vinícius. Pela ponta direita do campo, um ofensivo, é sufoco o Rodriguinho para a bola, caprichando para o time de Belém do Pará. O Remo, autorizado, levantou na boca do gol, em cabeça, aparece, corta o Ednei. Renazinho, vai tentar cruzamento, o rasteiro na grande área, olha a sobra, o Remo, a pressão, é pressão total, olha o gol, bate no jogador do Remo. Bora pela ponta esquerda, boa bola, vai tentar cruzamento, cruzou na grande área, cortou a zaga de sobra. Vamos lá, de longa distância, vai meter para o gol, para fora. Vai, 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 CSA, todo para frente, se defende, o Remo vai para frente, para cima, levantou. Na boca do gol, olha a penetração, já a Silva vai cruzar, rasteiro, a bola chega fácil. Recuperação, travada, a bola, vai se embora o time do CSA, olha o lançamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Para fora, o Robinho. Estava caindo para o canto direito dele, quer dizer, capricho na finalização, poderia fazer o gol. Agora o jogo, literalmente, esquentou, viu, Guimarães? O jogo ficou aberto. A equipe do Remo, a bola sobra com o time do Centro Esportivo, lá quando novamente, a bola pela meia direita. No lançamento, a frente, a bola com a Arnaldo, cruzou na boca do gol, o Vinicius subiu no primeiro andar, segura a firme. Mais duas. A bola em favor da equipe do Remo, daqui a pouco você confirma as alterações que serão processadas. Levantamento de bola na boca do gol, a bola passa por todo mundo, passa por toda a extensão da grande área. E o time do Remo tenta o cruzamento, na grande área, cabeçando o gol, o Berson, salvou o Remo do novo, lançou na grande área, chega a quarta zaga. A entrada eu não consegui confirmar. 21. 21. Jogador Marcial Silva, saiu o Iago Teles, camisa 11 para a entrada do Marcial Silva, camisa 21 no CSA. O gol do excelente Dalberson, uma das figuras mais, a que atuam com mais equilíbrio nesse time do centro transportivo alaguando e regularidade. Goleiro, zagueiro. Vamos embora, vai Arnaldo, para cobrar, saca, apreensou, levantou na boca do gol, o que é isso? Bota a bola longe demais da meta ali, de fundo, hein? Subiu só, tenta ali na frente, vai armar, jogada pela ponta, para o lateral, Arnaldo. Arnaldo vai cruzar, cruzou na boca do gol, de cabeça, mergulha, corta a zaga com o Ido Lomar. Fez aquela cena, né? Renanzinho, 17, saiu para a entrada do 6, o Leonan. Muito bem, tá importando. Olha o CSA, bom ataque agora pela ponta, caiu, corta, cruzamento da boca do gol, cortou o Manzanga. Sete, restam oito, restam oito minutos, é quarto em favor do CSA, levanta da grande área, cabeçando, aprovou o gol, passa pela bola, eu não acredito. É sempre um contra-golpe perigoso, vai todo para frente, o Remo, o CSA se defende. São quatro contra quatro, cruzou na boca do gol, passa pela bola. 50, 50 minutos, olha o Remo, vai chutar, ah, Dalberson, fera esse Dalberson. Grandes goleiros do Centro Esportivo Alagoano, nessas últimas temporadas. Quando o time do CSA tem bola na frente, lançamento na boca do gol, sai na bola Vinícius, defende firme. 82, 9, 9, 9, 9, 8, 81, 81. A do Rumble vai marcar o gol, para fora, para fora, mas também perdia. Todos os jogadores caem no gramado, não há ideia de cansaça absurdo. Havaia. Nessa reta final parecia uma luta de boxe, trocação entre as duas.